Recebi o convite para participar deste importante evento da era digital para falar de transformação, de evolução, revolução e modernidade. A fonte eólica é uma fonte moderna, tem crescido muito no Brasil e a beólica está sempre acompanhando as mudanças que estão acontecendo no setor elétrico. Nós temos muitas perspectivas de mudança para o consumidor, para a forma de ofertar energia. É muito importante parar para refletir isso. Parabéns, IGE, pelo evento. A discussão foi muito boa e nós vamos sair daqui bem maduros sobre a questão da era digital. Obrigada.